Um projeto de lei que mobiliza o Congresso desde 2020. Um texto que já teve várias versões e que desperta inúmeras críticas. Uma mudança que atinge grandes empresas de tecnologia, milhões de usuários das redes sociais e também os políticos. Uma proposta que agora está na pauta da Câmara dos Deputados, impulsionada pelos atos golpistas de 8 de janeiro e pela onda de atentados em escolas brasileiras em 2023. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 24 de abril de 2023. Dia de articulações na Câmara dos Deputados para acelerar a votação do projeto de lei das fake news, ou PL das fake news. Tramitando no Congresso desde 2020, o projeto tenta regulamentar as plataformas digitais no Brasil para reduzir a desinformação e o discurso de ódio. E também para responsabilizar as redes sociais e os aplicativos de mensagem pela disseminação desse tipo de conteúdo. A proposta divide a Câmara. Segundo o jornal Folha de São Paulo, são dois grupos que estão contra o PL. O primeiro são os deputados da oposição bolsonarista, que reúne políticos da extrema-direita. Eles são contrários porque veem ali uma ameaça à liberdade de expressão. O segundo grupo contrário integra a própria base do governo Lula. São deputados que não querem a urgência do projeto por outro motivo. Segundo eles, é preciso debater mais o assunto antes de votá-lo. Quem está a favor de acelerar a aprovação são os deputados do Centrão, deputados de outros partidos da centro-direita e uma parte da base governista do Lula, que inclui o relator do projeto, Orlando Silva, do PCdoB paulista. Dois motivos explicam por que as atenções se voltaram agora para o PL das fake news. O primeiro foram os atos golpistas de 8 de janeiro, que foram organizados por bolsonaristas em aplicativos de mensagens. O segundo é a onda de atentados em escolas que vem deixando vítimas fatais e criando pânico entre estudantes e professores, que temem uma epidemia desse tipo de violência. Passa também por aí algumas soluções. As responsabilidades das big techs, as responsabilidades não só com relação a monetizações, a outros tipos de consideração como sedes no Brasil, que são imprescindíveis, mas um controle mais rígido do que é possível para que pessoas que não participem da dark web, da deep web, ou como chamem essa internet negra, baixa ou vil, mas as pessoas que repercutem isso possam ser responsabilizadas também. Esse é o Arthur Lira, deputado do Progressistas de Alagoas, presidente da Câmara e um dos líderes do Centrão, falando para o canal Globo News sobre como ele, o PL das fake news, pode contribuir para enfrentar a violência nas escolas. É nesse clima que ele quer votar na quarta-feira a urgência do projeto de lei. Se a urgência for aprovada, o texto passa diretamente para o plenário, sem a necessidade de avaliação e debate de comissões. A falta de debate foi levantada pela sociedade civil durante toda a tramitação do PL das fake news. Para organizações como o Internet Lab e a Coalizão Direitos na Rede, o avanço do texto no Senado, que aprovou uma versão do PL em junho de 2020, ocorreu a toque de caixa. Entidades que representam o setor de tecnologia também são contrárias à urgência do texto. Grupos que falam em nome de empresas como Meta, Twitter, Google e TikTok dizem que o PL das fake news é fruto de um processo tortuoso e fechado. Eles apoiam a instalação de uma comissão especial para tratar do tema antes de qualquer votação em plenário. Mas o que exatamente diz o PL das fake news? O projeto restringe os disparos em massa via aplicativos de mensagens e criminaliza o uso de contas automatizadas nas redes sociais para disseminar conteúdos sabidamente falsos, como dizer que a vacina contra a Covid instala um chip no corpo das pessoas. Você tinha o seu computador e junto com o computador você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. O senhor sabe por que números internacionais? Quando não se tinha chip funcionando, entendeu? Ou quando tinha muita demanda de propaganda, que era uma época intensa de propaganda política, de algumas pessoas principalmente que estão aqui, entendeu? Então assim, tinha muito disparo para se fazer naquele mailing, e no caso, ah, o chip não está funcionando, não subiu. Ah, então vamos pegar número internacional. Esse é o Hans Riever, ex-funcionário da empresa de marketing Yakles, dizendo na CPI mista das fake news em 2020 que havia participado de ações de disparo em massa nas eleições de 2018, quando esse recurso foi muito usado pela campanha do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto do PL das fake news versa sobre a imunidade parlamentar. Segundo o projeto, a imunidade parlamentar passa a valer também no ambiente digital. Essa imunidade garante que vereadores, deputados e senadores se expressem e atuem de forma livre, sem o temor de serem assediados judicialmente. Só que tem bastante crítica quanto a estender formalmente essa imunidade para os posts de internet. Segundo entidades como a Coalizão Direitos na Rede, a imunidade parlamentar nas plataformas digitais vai garantir que esses políticos propaguem desinformação e incitem o ódio de forma impune. Além disso, um tratamento diferenciado para eles pode causar distorções nas campanhas eleitorais, ao favorecer candidatos que já têm mandato. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por exemplo, teve contas derrubadas em 2022 por espalhar desinformação sobre o processo eleitoral. Antes, o então deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, também teve contas derrubadas. Ele, por incitar a violência contra ministros do Supremo. Com a imunidade parlamentar nas redes, eles continuariam fazendo isso livremente. Tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto o Orlando Silva, relator do projeto, são a favor desse dispositivo que leva essa imunidade para o ambiente digital. Ouça o relator nessa entrevista ao site Barão de Tararé. A imunidade parlamentar material prevê a garantia da liberdade de expressão, de opinião e de voto. Nós apenas trouxemos para o texto da lei o conceito, a ideia que está escrita no artigo 53 da Constituição. Não tem nenhuma inovação aqui. A minha perplexidade, Lourdes e Cristina, é porque trazer textos da Constituição para leis ordinárias é uma coisa absolutamente comum. Nessa lei, por exemplo... Outro trecho do PL das fake news fala sobre a remuneração do jornalismo. De acordo com a redação atual do projeto, plataformas como o Google e o Facebook, que ganham dinheiro com publicidade, devem dividir seus ganhos com jornais que publicam nas plataformas. Essa remuneração seria paga às empresas sob a forma de direitos do autor. De acordo com a proposta, o objetivo da medida é a valorização do jornalismo profissional nacional, regional, local e independente, que hoje perde espaço para avalanche de desinformação que existe nas redes sociais. Leis com obrigações desse tipo já estão em vigor em países como Austrália e França, e são alvo de questionamentos. Entidades e empresas jornalísticas do Brasil apoiaram a proposta do PL das fake news no início, mas hoje dizem que o texto é vago nesse ponto. E sua aprovação poderia obrigar as plataformas a financiar canais que se apresentam como jornalísticos, mas produzem desinformação. Veículos jornalísticos menores temem ficar para trás nessas negociações diante do poder dos grandes grupos de comunicação. Na Austrália, onde tem uma lei desse tipo, grandes grupos de mídia foram os mais favorecidos pelos recursos das plataformas, enquanto os menores receberam menos, num processo considerado pouco transparente pelas entidades. Estão aí, portanto, três pontos importantes do projeto. Limitar disparo em massa e contas automatizadas, liberar os parlamentares para dizer o que quiserem nas redes e remunerar veículos de comunicação. Mas tem mais. A proposta em debate na Câmara exige mais transparência das empresas, como o Orlando Silva, relator do projeto, explicou nessa entrevista em fevereiro para o canal Record News. É necessário estabelecer regras de transparência. A operação feita pelas plataformas digitais, os tais algoritmos, que são os mecanismos que selecionam o que vai até onde, é preciso que haja mais transparência. Porque a seletividade desses conteúdos, a forma como eles ganham alcance, é necessário que nós possamos enfrentar para garantir o exercício pleno da liberdade de expressão. Para serem mais transparentes, as plataformas vão ter que publicar relatórios periódicos, de atividades, para que as pessoas vejam como elas estão atuando e moderando conteúdos. O PL das fake news também prevê uma autorregulação regulada, modelo que dá autonomia para que as plataformas criem seus próprios códigos de conduta quanto à moderação de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, estabelece que é preciso seguir diretrizes de um comitê, chamado Comitê Gestor da Internet, um órgão com representantes do poder público, da indústria, da academia e do terceiro setor. E aí, a gente entra na parte que talvez seja a mais polêmica do PL das fake news. É o ponto que propõe que empresas como Facebook, Twitter e Google respondam por parte do conteúdo publicado por usuários. Atualmente, o Marco Civil da Internet, Lei de 2014, diz que as empresas não são responsáveis pelo que publicam nela e só retiram conteúdo se houver decisão judicial. Em entrevista para o Nexo em março, a Iná Joste, que é coordenadora da área de liberdade de expressão do Centro de Pesquisa Internet Lab, explicou por que o Marco Civil da Internet optou por essa regra. A lógica é a seguinte. Se as plataformas ficam responsáveis por tudo que é publicado lá, elas vão certamente censurar muita coisa, com medo de ações judiciais. As redes sociais, portanto, deixariam de existir, como a gente conhece hoje. Agora, o governo quer obrigar as redes a remover alguns tipos de conteúdo, mesmo sem ordem judicial, incluindo postagens com incitações a golpe e que violem os direitos de crianças e adolescentes. Seguindo o modelo da União Europeia, a mudança não exige que as empresas monitorem todo o seu conteúdo, mas impõe punições caso fique comprovado que a plataforma sabia que havia postagens com violações e não agiu. Em meio à onda de ataques em escolas, o ministro da Justiça Flávio Dino passou a usar o Código de Defesa do Consumidor contra as plataformas. Ameaçou aplicar multas e até tirar do ar empresas que mantivessem conteúdos de ódio relacionados aos ataques. As plataformas aí derrubaram centenas de conteúdos assim. O argumento do Flávio Dino é que os algoritmos das empresas de tecnologia não são neutros. Afinal, eles impulsionam conteúdos, dão preferência a alguns em detrimento de outros e mostram bastante publicidade para os usuários. Segundo essa lógica, se a rede impulsiona uma mensagem, ela atesta que conhece e concorda com esse conteúdo. As empresas donas das plataformas consideram que é mais difícil barrar, por exemplo, ameaças à democracia do que conteúdos que elas já barram hoje, como violação de direitos autorais e pornografia. Para elas, essa mudança do PL das fake news ameaça seu modelo de negócios. Para virar lei, o PL das fake news ainda precisa da aprovação da Câmara, com ou sem comissões. Depois, ele vai precisar de um novo aval do Senado, já que o texto recebeu mudanças depois que passou pela casa em 2020, e da sanção do presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Portugal desde sexta-feira, em sua primeira viagem oficial do terceiro mandato para a Europa. Em pronunciamento com o primeiro-ministro português António Costa no fim de semana, ele disse que, no que depender do Brasil, vai haver um acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula assinou ainda 13 acordos com Portugal. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, que acordos foram esses? Lula participou no sábado da Cúpula Luso-Brasileira, que não ocorria desde 2016. Nela foram assinados 13 acordos bilaterais que versam sobre promoção de direitos humanos, ciência e tecnologia, saúde e educação. Entre eles, o acordo de cooperação entre Fiocruz e entidades de saúde e tecnologia portuguesas, a criação da Escola Portuguesa de São Paulo, e um acordo que facilita o reconhecimento de escolaridade de ensino fundamental e médio de cidadãos dos dois países. Nesta segunda-feira, Lula foi ao Porto, onde se reuniu com empresários brasileiros e portugueses, e retornou a Lisboa para participar da cerimônia de entrega do prêmio Camões a Chico Buarque. Nesta terça de manhã, Lula vai participar de uma sessão especial na Assembleia da República Portuguesa, e de lá segue para a Espanha. A princípio, o presidente brasileiro não deve participar das comemorações de 25 de abril, a data alusiva à Revolução dos Escravos, quando encerrou a ditadura salazarista em Portugal. Estava previsto um discurso do presidente brasileiro, mas, em meio às críticas e anúncios de protestos da extrema-direita portuguesa, a declaração no âmbito das comemorações foi cancelada. E, Marcelo, como é que está o acordo entre o Mercosul e a União Europeia? E por que ele está emperrado? Lula e o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, falaram no sábado, durante a cúpula luso-brasileira, do interesse de ambas as partes em finalizar o acordo União Europeia-Mercosul. Nesta segunda-feira, foi a vez do primeiro-ministro português, o António Costa, também defender o acordo. Mas vale lembrar que o tratado está em negociação entre os blocos desde 1999 e foi assinado em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Mas, desde então, as negociações estão travadas, em boa parte por causa da política ambiental de Bolsonaro. Mas também há entraves em outros setores, como a agrícola, por exemplo. Alguns países europeus acham que podem sair perdendo se o acordo for fechado. E, para entrar em vigor, a proposta precisa ser ratificada pelos parlamentos de todos os 27 países europeus que compõem o bloco, além da própria União Europeia. e pelos quatro países sul-americanos que integram o Mercosul. A princípio, o acordo está em revisão jurídica e faltam justamente essas ratificações. Você pode ler o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia. Tem coluna de opinião e tem gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com S e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto para você na descrição deste episódio. Nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, o salário dos autos executivos de grandes empresas cresceu de forma exponencial, enquanto a renda média dos trabalhadores achatou. A colunista Vanessa Adachi escreveu na editoria Ponto Futuro sobre esse tema e como ele também precisa ser parte da agenda de responsabilidade social e ambiental das empresas. Na coluna desse mês, eu trouxe um tema que é bem sensível dentro da agenda socioambiental das empresas, que é a diferença salarial que separa a cúpula de uma companhia da base. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, alguns levantamentos indicam que essa diferença chega a ser de 100, 200, 300 vezes, em alguns casos extremos 600 vezes. Ou seja, o CEO da empresa chega a ganhar 600 vezes o que ganha um trabalhador médio da empresa. Então, não tem como a gente falar em combater desigualdade social sem pensar nessa diferença que existe dentro das próprias empresas. E esse é um dos temas, sem dúvida, né? Essa concentração de renda hoje é um dos grandes problemas que a gente tem aí para discutir em sociedade. Na coluna eu trago não só essa questão da diferença, que é uma das vertentes dessa conversa, mas também uma outra que vem ganhando força dentro de algumas empresas que lideram essa agenda socioambiental, que é justamente o que seria uma renda digna, né? E a gente não está falando de salário mínimo, mas o que seria uma renda digna suficiente para que a pessoa possa pagar todas as suas necessidades básicas, né? E ter uma vida digna, portanto. Você pode ler a coluna da Vanessa em nexojornal.com.br barra ponto futuro. Das articulações para a votação da urgência do PL das fake news, passando pelo acordo entre Mercosul e União Europeia e terminando com a desigualdade salarial nas empresas, Durma com essa! Com roteiro e produção de Mariana Vick, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Montanini e Vanessa Adachi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa! Amanhã tem mais! Até! Tchau, tchau!